Música Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Estamos entrando no ar com mais um programa Brasil em Movimento. Semanalmente aqui pela TV aberta, às 22 horas, no canal 9. Brasil em Movimento prossegue hoje falando sobre mobilidade urbana aqui em São Paulo. Embora estejamos também sendo vistos em outras cidades e capitais, vamos nos ater hoje a São Paulo especialmente, tendo em vista que aqui é caixa de ressonância nacional. Vocês devem ter visto e observado com a Lívia Fidelis, nas ruas de São Paulo, conversando com pessoas, buscando opiniões. Há bem na verdade, vivemos uma dicotomia, ou seja, uma série de contradições entre a administração do governo municipal e a população. Há um descasamento total de ideias e conceitos contra a mobilidade urbana. Pesquisas realizadas por institutos abalizados informam que detectaram que mais de 65% da população não está contente com a administração municipal do senhor Fernando Haddad em São Paulo no que tange à mobilidade urbana. Isso em se tratando de transporte público, seja ônibus, em se tratando da questão das vias com velocidade reduzida, como é o caso agora para 40 ou 50 quilômetros, no tocante à introdução de ciclovias, sem o devido entendimento com a sociedade. No tocante agora, por último, a coisa mais esdruxla, com o devido respeito, essa é a palavra correta, que o senhor Haddad agora está introduzindo até faixas para pedestres ali na região da liberdade. Daqui a pouquinho vamos também ter faixas para outras camadas da população. Não sei qual que ele vai escolher, de repente os japoneses vão pela esquerda, os brasileiros pela direita, já que aquela é uma região muito peculiar para os habitantes do extremo oriente, japoneses, chineses, assim vai. Já imaginou a sociedade? Bem, na verdade, que, volto a repetir, São Paulo sofre com o desentendimento da política com o morador, com o habitante da cidade. São Paulo, que tem hoje mais de 11 milhões de habitantes em sua sede, com dezenas de milhares de quilômetros de vias, onde se paga o imposto mais caro do Brasil, que está do mundo. O senhor Haddad deveria, no mínimo, perguntar ao povo. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos reduzir a velocidade, por exemplo, nas vias expressas ou não? Pergunte, senhor Haddad. Então, nós vamos imaginar uma verdadeira tartaruga a 50, 40, 60 quilômetros, enquanto as pessoas têm o seu ir e vir boicotado pelo governo estadual. Vimos a ampliar-se a questão das ciclovias também. Não se perguntou se a paulista é adequada ou não, se introduzir ciclovias dentro das favelas é adequada ou não. Eu estava, um dia a dia, conversando com um cidadão, não me recordo o nome, e ele estava dizendo, aliás, o nosso próprio programa passado, a Lívia também estava falando com alguém, me entrevistando, e estava dizendo, olha, em um determinado local, aqui de São Paulo, o prefeito, em vez de aproveitar o canteiro central para a ciclovia, ainda estreitou a própria via, colocando na coexistência a ciclovia com os carros. Ora, se tem um canteiro central, ajatinado, gramados, pode aproveitar com mais segurança. Mas por que? Não se pergunta. Por que? Também não vai. Esse mesmo cidadão também estava lembrando um fato muito interessante. O prefeito Haddad não vai às ruas conversar com a população. Deve sair de casa e ir diretamente para o gabinete da prefeitura e vice-versa. Ele delegou ao seu secretário, especialmente ao João Martato, da área de transportes, tudo o que fazer. A Tatolândia, que é a cidade praticamente dentro da cidade do sul de São Paulo, região de Santa Mara, dominada pelos tatos, os irmãos, os quatro irmãos tatos, realmente decide a regra do jogo em São Paulo. Perueiros, questão de perueiros, poemos que vão para lá, vêm para cá, tudo ali é reduto, petista tradicional. Essa forma de convivência e conviver está chegando realmente a um limite em São Paulo. Essa questão dos ônibus, até hoje não está muito bem tratada essa questão de fazer faixas seletivas, tão somente por fazê-las. Você veja bem aqui na Santa Mara, aqui na 23 de Maio, Rubemberta, muito poucos pontos de ônibus têm realmente serventia, porque não há comércio nos limites da própria rodovia, ou seja, da própria via, que é a 23 de Maio, com o Washington Luiz, até chegar a Santa Mara. Apenas depois do aeroporto é que nós temos prédios e comércio, mas entre o centro da cidade, até que próximo ao aeroporto, basicamente 13 quilômetros, dos 23, dois terços praticamente, dessa importante artéria de São Paulo, não temos ocorrência da população por tomar ônibus. Então, senhor Haddad, é importante sabermos que é fundamental, quando nos elegemos, consultarmos a população ou entregarmos-nos a um corpo a corpo de tal maneira que saibamos aferir essa necessidade disso, daquilo. Está aí a nossa colocação. Você se está de acordo ou não, gostaria que fizesse contato conosco. Olho no olho, através do www.brasilemovimentos.tv.br. Nosso programa que é levado ao ar todas as segundas-feiras, pela TV aberta, Camão 9 de São Paulo, uma interação entre a comunidade e nós aqui, que estamos exatamente para lhe servir, tendo o Livre Fidelis fazendo a parte externa nas ruas de São Paulo, consultando e conversando com a população. E nós aqui no estúdio damos a nossa opinião, o nosso posicionamento a respeito das questões mais emergentes. E nessa semana volto a dizer, aí a repetir, a questão do transporte, da mobilidade. No tocando de transporte, é lamentável também que o governo estadual não conclua de uma vez por todas este o nosso aerotrem. O aerotrem que está projetado, programado aqui entre o aeroporto e o Morubi, está patinando, né? Nós vemos as vigas sendo colocadas, as pilastras, mas cadê o trem? Cadê o trem? Cabe aqui ao governo estadual nos dar respostas a respeito, mesmo porque é um transporte fundamental, né? Que se espera muito na interligação entre o bairro do Morubi e o aeroporto de Congonhas. A outra linha do aerotrem, que exatamente está sendo testada, né? Entre a Vila Prudente e a região de São Mateus, apenas 2,5 km, está funcionando de maneira experimental, 2,5 km, é o que tudo indica com muito sucesso. Se espera, então, que o governador Alckmin coloque isso a fua, ou seja, a ponto de bala para isto levar conforto e rapidez à nossa população na região leste de São Paulo. Há muitos anos eu defendo essa tecnologia, né? Do aerotrem, alguns chamam de monotrilho, é a mesma coisa, né? Então, penso porque a aerotrem é um monotrilho, aéreo é por cima, monotrilho no chão. De qualquer modo, ele todo foi feito, realizado e projetado para circular por cima, então, é um aerotrem. Me sinto muito contente pelo fato do Sérgio e do senhor Geraldo Alckmin fazerem a nossa tecnologia, a tecnologia que eu sempre defendi. Naturalmente, como eventual candidatura futura, vamos seguir a defender essa tecnologia para o bem de São Paulo. E quero, inclusive, ampliá-la e sendo, evidentemente, no futuro, sufragado com alguma possibilidade de vir a dirigir essa cidade. Nós vamos ampliá-la muito mais, com certeza absoluta, é um desejo da população, é uma forma de compensarmos a ineficiência do serviço público de transporte do nosso querido povo em São Paulo, que há muitos anos amarga, metrô superlotados, né? Amarga, né? O seu transporte da população toda, nos ônibus supercheios, superlotados, carregados como se fossem vender o gado, é um absurdo, né? Temos que conviver com isso diuturnamente, a população sofrida. E também agora, os novos sofredores são os donos de carro, que só sabem pagar multas elevadas, né? Pagam um IPVA caríssimo e agora tem um trânsito onde, a cada 100 metros, tem um radar. Dizem que chamam até o prefeito atual como prefeito dos radares. Alguns chamam de prefeito radares, né? É interessante isso porque a arrecadação de São Paulo se empolhou, multiplicou, né? A arrecadação superando um bilhão e 500 bilhões de reais. A população está absurdamente descontente dessa maneira com a prefeitura que só pensa arrecadar. E ainda usa subterfúgios, né? Se os radares tivessem apontamentos de indicativos de onde estão, como nós sabemos que deveria em qualquer país civilizado contê-lo, para que a pessoa que queira desobedecer, desobedece, então paga multa. Agora, ser pego desprevenido, né? Colocando como estão colocando, né? Eu vi até um dia desse uma rede internet. Estão colocando peruas com vidro fumê e na beira da marginal colocam cones com coisa que tem algum carro quebrado e lá dentro tem o quê? Tem uma câmara. É um absurdo, gente. Chega a ser infanticídio. Isso é um absurdo. É muita tramóia, tanta traquinagem que as empresas que fazem esses radares, que estão licitadas, ganham participação. E para onde vai esse dinheiro? Temos que saber. Cadê uma CPI, né, senhor Radares? Vamos ver uma CPI, quem sabe, para apurarmos. Quem é que leva vantagem nisso? Porque o povo não leva. Também agora estão colocando radares dentro de situações, né, de muretinhas, onde tem um radar lá dentro, né? Como lá na Ricardo Jaffe, aliás, já até falei num programa desse aqui, em que você não enxerga nada. Ele está lá dentro, introduzido dentro do cimento, né? Uma armação de cimento. Você pode pensar que é um hidrômetro, você pode pensar que é uma medição de eletricidade, que for, mas jamais imaginei que seja um radar. E isso na beirinha, né, do guarda-reio. Gente, é muita falta de sensatez. A contribuinte é uma vaca de tirar leite, de teta permanente, duradoura. É necessário que a nossa comunidade tenha o perfil do seu dirigente maior, do seu prefeito, da administração pública, como um auxiliar, como um seu empregado, como alguém que faz o que o povo quer e gosta. E não, contrariamente. Hoje nós estamos fazendo traquinagens contra a população, né, multando, uma sanha de multas inigualável, como nunca se viu, né, em São Paulo. Nem no termo do Pita, que foi uma das administrações, né, que considera das mais péssimas. Está a Marta também, né? A Marta fez muita traquinagem aí, né? Muita coisinha desse negócio de operação belezura, mas só fez belezura naqueles lugares onde havia essa conveniência. E, de novo, ela vai agora querer disputar agora o mandato, junto com o Rousseau Mano e outros, que, aliás, em Passan, estão colocando esse cidadão como um pré-candidato, mais uma vez, né, entre aqueles que dão suporte à administração federal, como se fosse uma segunda opção, né, junto com a Marta. E a Marta, em tese, seria, embora dentro do PMDB, como se fosse o PT2, vou somando o PT3, o Haddad PT1, não sei. Uma coisa certa, o nosso programa não está aqui para falar, digamos, de questões menores, mas é bom alertar a sociedade e o público que as traquinagens já ocorridas no passado, que se acontecem agora, isso vem também do tempo do Kassab, poderão continuar ocorrendo no futuro. E temos que defender o nosso querido povo dessas traquinagens. O povo começa a cansar, né? Não há contrapartida pelo que paga, os impostos elevados, IPTU, IPVA, taxa de eliminação pública, né, serviços na área de educação, na área de saúde. A população começa a cansar e quer vislumbrar alternativas para que, no futuro, esses fatos de ocorrência não venham a acontecer. Isso tudo no plano negativo. E se formos agora falar do positivo? Não vejo nada. Honestamente, não vejo nenhuma coisa ou fato que ocorra de limpeza urbana, no plano de drenagem, no plano de mobilidade urbana, com novas situações. Por exemplo, os ônibus de São Paulo continuam fazendo aquilo que eu sempre falei. Cruzando essa cidade de ponta-ponte, norte a sul, leste a oeste, centralizando-se, ou seja, julgando para o centro, né? Toda a mobilidade urbana centrando e, em vez de descentrando ou desconcentrando, no nosso ponto de vista, nós temos que fazer São Paulo uma cidade mais fluida, então não colocar todos os ônibus, 12, 15 ônibus, tudo para o centro. E sim desconcentrando, fazendo dois anéis. Um da periferia e outro chegando ao centro, nessa região que eu já falei, semi-centralizada, ou seja, não centro-centro, mas um pouco antes, teríamos o anel, onde os ônibus poderiam chegar, os ônibus, por exemplo, chegarem no máximo na região da Faria Lima, chegar no máximo até o Paraíso, no máximo também até Dom Pedro e chegarmos à Barra Funda. Então fazíamos o quê? Com que os ônibus no centro da cidade saíram de graça. E os que vierem da periferia, que parassem nessa região desse círculo, parassem até ali no máximo, e daí para frente a pessoa iria de graça. Dessa maneira, São Paulo está vendo um vídeo aí como é que é, está vendo esse vídeo, está mostrando para vocês aí, você veja bem aí. Então nós teríamos o quê? Uma cidade descentralizada. Dessa maneira, eu também iria propor as nossas marginais, Tietê e Pinheiros, fazemos todas as duas, ambas, por cima, entre o Tietê, as marginais Tietê, lá do Parque do Tietê, até Santo Amaro, uma expresso, como hoje são as marginais embaixo, colocaríamos para cima. Embaixo, apenas nas marginais direita, à direita de cada uma, os caminhões pesados, mesmo porque os viadutos não comportariam tudo isso aí, para que os carros pudessem fluir com maior rapidez, com maior... Fora isso, nós teríamos embaixo, então, lazer para as pessoas, as pessoas que moram na periferia, especialmente os bairros, a Freguesia do Ó, aqui a região, imaginando aqui a Osasco, subindo até Santo Amaro, nós faríamos muito bem colocar aqui, como é o meu projeto, vocês estão vendo aí, colocarmos as pessoas que pudessem ter lazer. Jovem, no final de semana, não tem lazer. Então, parques poliesportivos, zoológicos, cinemas a céu aberto, lazer de toda a ordem, futebol, basquete, natação, isso tudo é possível. Inclusive, poderiam pagar valores simbólicos, poderíamos criar uma empresa de administração especialmente para tal. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Parque do Flamengo, em Santos, nós temos aqui também a Beira Mar, tudo verde, verdejante, diversão para a população antes de chegar à praia, todo mundo conhece ali. Então, São Paulo precisa de um boulevard, São Paulo precisa de qualidade de vida, o cidadão tem que se sentir valorizado e ser valorizado. É o que pretendemos e sempre pretendemos, seja no passado, seja no presente, pretendo no futuro. Com criatividade, uma administração precisa realmente ser levada a sério, a administração realmente precisa de se postar com um aspecto de criatividade para o povo que o elege, ou seja, o cidadão que é eleito pelo povo, como também o cidadão que paga altos e elevados impostos. Meus senhores, minha pretensão sempre é levar ideias e conceitos. E continuo dizendo que, caso você queira, meu amigo, minha amiga, manter contato conosco, pelo www.brasileemovimento.tv.br, por favor nos escreva sugestões, ideias, conceitos, e fale conosco. Estamos aqui para olho no olho, conversar contigo, falar contigo, e termos a interatividade. Nosso programa é levado a todas as segundas-feiras, às 11 horas. É pré-gravado, sim, naturalmente, não é direto, mas fazemos a pré-gravação uma semana antes, geralmente, três, quatro dias antes, para que possamos, com mais conforto, levar a submeter a sua apreciação. Eu tenho aqui o apoio e o suporte da Lívia Fidelis, e geralmente a nossa repórter de rua, para que possamos ouvir a população, lá, nas ruas de São Paulo, na periferia, no centro, onde é que quer que seja, uma coisa é certa. Este programa Brasil Movimento é um programa focado nas necessidades da população, das quais nós trazemos aqui a baila, seja na educação, na saúde, do transporte, N segmentos, N setores, de que a população quer discutir conosco. Voltando aqui, vamos lá, um minutinho. Todos nós sabemos que o serviço de transporte público, coletivo, é essencial e obrigatório em todas as cidades, afinal, as pessoas precisam se locomover. Quando a população utiliza desses serviços, ela espera um mínimo de qualidade, eficiência, segurança e tarifas mais acessíveis. Mas a realidade dos paulistanos é outra. Os usuários reclamam da ineficiência dos serviços, da superlotação, principalmente em horários de pico, o tempo que se perde na espera do transporte, entre outros. Todos estão cansados de pagar tantos impostos e não ter um retorno do governo. Começa agora o quadro Cidade em Movimento. Pelo que a cidade de São Paulo te oferece em serviços públicos, você acha justo os impostos que são cobrados aqui? Não, não acho justo. Acho que a qualidade do transporte, ela deveria ser muito melhor pela quantidade de impostos que a gente paga hoje em São Paulo. Acho que é um absurdo a gente pagar uma quantidade tão alta de impostos e o transporte ser péssimo do jeito que é. A gente vê aí a quantidade de pessoas que tentam pegar o transporte público hoje e não conseguem. Desde 2013, o nosso prefeito Fernando Haddad implantou na cidade as faixas exclusivas de ônibus com o intuito de diminuir os carros nas ruas. Você acha que deu certo? Eu acho que a intenção dele foi boa em colocar as faixas preferenciadas para os ônibus, porém não diminui porque não adianta você colocar as faixas, sendo que o transporte continua o mesmo. Acho que deveriam ter mais transportes nas ruas, coletivo no caso, e a qualidade também ser melhor, porque tudo bem, ele aumentou as faixas e ninguém sai de casa, deixa de usar o carro para usar o transporte público, mais ou menos, porque é muito precária a situação. Acho que não modificou muita coisa. Se você pudesse escolher entre usar os carros ou o transporte público coletivo, o que você escolheria? Então, se eu tivesse a oportunidade de usar o carro, tivesse condições de vir trabalhar todo dia de carro, eu utilizaria o carro tranquilamente. Apesar do trânsito ser muito maior, se enfrenta o trânsito muito maior, mas a comunidade é muito melhor. Então, o transporte não oferece para você o que o carro seu particular oferece. O governo estadual tem tentado melhorar a tecnologia nos transportes aqui da cidade de São Paulo e no estado. A nova tecnologia é o monotrilho. Você já ouviu falar? Sim, já ouvi falar no monotrilho. Basta estar pronto, porque está dizendo que vai ficar pronto, vai ficar pronto. É que eu não moro na onde vai ser construído, mas eu acho que vai dar uma bela desafobada no trânsito, na área que ele pretende construir. Pelo que a cidade de São Paulo te oferece em relação a serviços públicos, você acha justo o valor cobrado nos impostos? Olha, eu acho que os impostos é uma forma de, na realidade, de cobrir os custos. Está sendo coberto, sim, mas, porém, a gente sabe que esses impostos estão tão altos devido a tanta condição que está tendo também. Mas os impostos que são cobrados, eu acho que são referentes realmente a ser utilizada para o serviço público. Porém, não é dessa forma que está acontecendo. Desde 2013, o nosso prefeito Fernando Haddad implantou novas faixas exclusivas de ônibus com o intuito de diminuir os carros nas ruas. O que você acha disso? Eu acho que a ideia é muito boa, realmente. Está precisando mais pelo transporte coletivo, no caso, ônibus, metrôs. Isso é uma coisa muito boa. Até mesmo no trânsito de São Paulo ajuda muito. Eu acho que tem que continuar assim. Então, incentivado no transporte público, o pessoal utiliza mais os meios públicos. Até mesmo a bicicleta, mesmo como forma de auxiliar na locomoção do dia a dia. Você acha que tem uma qualidade nos serviços de transporte públicos coletivos? Não do jeito que deveria ter. Lógico que a gente está melhorando isso, até mesmo hoje com os ar-condicionados, nos ônibus e tudo mais. Porém, eu acho que ainda não é o suficiente. Ainda tem superlotação nos ônibus, metrôs e etc. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, sim. O governo estadual está tentando implantar novas modalidades de transporte e tecnologia. No caso, o monotrilho. Você conhecia? Sim, sim. Já ouvi falar, sim, do monotrilho. Mas é algo que ainda está sendo implantado, né? Não é algo ainda efetivado. Mas já ouvi falar, sim. Pelo que a cidade de São Paulo te oferece hoje em relação a serviço público, você acha justo os impostos cobrados? Ah, com certeza não, né? Transporte não é adequado. Portanto, dependendo da área, o bairro, o transporte demora muito, é trânsito. E com essas novas ciclovias aí também atrapalha bastante. Falar para você que ajudou bastante a carregar o trânsito em São Paulo. E a minha opinião é zero o transporte em São Paulo. Desde 2013, estão implantadas as faixas exclusivas de ônibus aqui na cidade de São Paulo. O intuito é de tirar um pouco os carros das ruas. O que você acha disso? Ah, eu acho bom, né? Mas assim, o pessoal que tem seu carro não quer enfrentar um ônibus lotado. Porque no meu caso, eu enfrento todo dia um ônibus lotado. Eu não tiro a razão deles, mas também não dou a razão para eles. O governo do estado de São Paulo está tentando trazer novas modalidades de transporte e tecnologia. No caso, o monotrilho. Você já conhecia? Monotrilho eu conheço mais pela TV mesmo, né? Que fala direto. Atraso de obra, isso e aquilo e tal. Mas nunca sai, né? Esses dias mesmo eu vi uma notícia aí que atrasou porque voltou verba. Mas o transporte monotrilho, metrô, essas coisas, acho que seria um bom investimento para a cidade. Se investisse mais nessa parte, seria muito melhor, né? Pelo que a cidade de São Paulo hoje te oferece em relação aos serviços públicos, você acha justos os impostos que você paga? Não. Eu acho um absurdo. Um absurdo que a gente paga os impostos e vão... Os impostos somem e a gente não sabe para onde vai, né? E ainda não querendo criar mais impostos ainda, CPMF, um monte de coisa, eu não acho justo. Então tem muita coisa para melhorar aqui, né? Você acha que há um retorno do governo para a população com esses impostos? Muito pouco. O resto vai para a corrupção, vai para o bolso deles mesmo, vai para desvio, né? Vamos mais para o bolso deles que para o lado de dentro, né? Na verdade, né? A educação é um fracasso, a saúde nem se fala, né? Transporte público é outro caos, né? Então é isso que eu acho, né? Falando em transporte público, desde 2013, o nosso prefeito Fernando Haddad implantou as faixas exclusivas de ônibus com o intuito de diminuir os carros nas ruas. O que você acha disso? Ah, não gostei. Para falar a verdade, diminuir os carros, ficou pior ainda. Então, para diminuir os carros na rua, eu tenho que colocar transporte público melhor para a população, né? Bom, então, como eu disse, há pouco, quero agradecer a todos. A audiência demonstrada uma vez mais e até a próxima semana voltaremos com o nosso Brasil, Evo Metro. Forte abraço de minha parte e da linha Fidelis para todos vocês. Tchau. Um abraço. Tchau.